Oi gente, vocês já viram um gato lindo desse, maravilhoso, olha só, comendo, comendo, comendo sabe o que? Capilimão, para calmar os nervos, para calmar os nervos dele, comendo o capilimão, olha só, a coisa mais linda da mamãe, olha só, é o negão de tirar o chapéu, olha só, que coisa mais linda, é o meu arquimedes, meu pretinho básico, olha só, você tá vendo? Isso é bom para o estômago dele, olha como olha, que olhar, que olhar sedutor mamãe, que olhar sedutor, que olhar sedutor, que coisa mais linda, olha só, é o meu gatinho, o meu gatinho lindo, de mamãe, é filho, ele fica assim, em cima do muu, e ali fizeram barulho, fizeram barulho, uau, deixa a gente pegar, amassa, 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 ai que vontade de amassar, que ancha, que medes, que medes, é que medes, é mãe, é só, perto perto do tomate, ó, tomate bonito, ó, olha ali, ó, e um gatinho, um gatinho, vai ficar aí, filho, vai? Tá gostoso? Tá gostoso, gente, tá olhando o tempo, olha, o tempo tá nublado, o tempo tá nublado, e ele tá no meio das plantas, ó, no meio das plantas, um monte de plantas, um monte de plantas, ó, e um gatinho lindo, acabou? Parou de comer? Aqui, ó, ó, dá um close, por favor, dá um close, aqui medes, aqui medes desse mentido, ó, beijo, dá beijo, 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 gente, Esse é o gato lindo, gente, viu? Tchau!